Ok, ai meu Deus, ufa, tudo bom, ai meu Deus, ai meu Deus, moço, eu dei uma arranhada na minha testa Oi gente, eu odeio aparecer no meu canal sem maquiagem, mas tudo bem, hoje um dia especial, mentira, porque eu realmente não tenho tempo de passar maquiagem Olá pessoal, aqui é o Gu, e o vídeo de hoje é um vídeo assim que está muito, como fala, eu estou fazendo ele muito de última hora e muito improvisado Porque já faz três semanas, quase um mês eu acho que não posto vídeo aqui, e como vocês sempre sabem, né, o que o Gu Kawashita faz? Ele faz assim, ele fala, ai gente, nossa, eu vou assim me esforçar pra fazer muitos vídeos e não deixar o canal parado E aí o que acontece? Ele fica atolado em várias coisas da faculdade porque ele deixou pra fazer tudo de última hora E aí ele não posta vídeos, olha que legal, nossa, como vocês podem confiar numa pessoa dessas, gente Como vocês podem se inscrever no canal de uma pessoa dessas, eu me pergunto Mas agradeço que vocês ainda estão aqui comigo, né, muito obrigado, muito gratidão Mas enfim, de qualquer forma, eu quero pedir desculpa, né, que eu não postei vídeo faz muito tempo Mas é porque final de semestre, gente, aconteceram muitas coisas e a minha faculdade é tipo assim, eu estou morrendo Então por isso que eu estou aqui, né, vim aqui dessa forma assim, maquiagem E fazendo um vídeo de última hora porque, né, eu tenho coisas pra falar pra vocês, né E também, né, pra assim, um update no canal Pra dizer que eu não morri, que eu não abandonei o canal, tá, gente? Eu não abandonei, não é um hiatus pra sempre Só porque realmente final de semestre tá muito complicado Então eu resolvi fazer um mopam e, né, um vídeo comendo mais uma vez Porque eu não posso, sabe, deixar nenhum tempo passar Então eu vou aproveitar enquanto eu estou comendo, me alimentando, né, que é uma pausa aí nos meus trabalhos Pra comer e aproveitei pra gravar o vídeo pra vocês Pra também, né, fazer tudo assim, multitarefa, várias coisas ao mesmo tempo Mas enfim, o que eu trouxe hoje pra comer é um... Mano, não sei se vai dar pra eu mostrar Mas é que tem um restaurante aqui que ele chama Chipolium Que ele tem filé de frango e é tipo muito, muito, muito barato Custa tipo assim, 6 dólares e é muito bom No restaurante é mais bonitinho, mas eu pedi pra eles fazerem um... como fala? Uma marmitinha pra mim Mas aqui está, não sei se vai dar pra ver, é uma marmitinha Bonitinha E aqui tem frango, milho, saladinha e arroz E eu também comprei um chá pra mim, Lipton, maravilhoso Porque é o que eu mais gosto de tomar na face da terra Mentira, eu acho que eu gosto de tomar outras coisas Então, enquanto aqui, né, eu como, me delicio comendo Eu vou, né, conversar aqui e dar um update de como anda a vida de Gustavo Kawashita nesses últimos dias na Coreia do Sul Hummm Aqui tem um molho dessa salada que ele é geralmente apimentado Hummm Sim, está apimentado, eu não gosto Eu não gostei Não é apimentado, ele é tipo... eu acho que eles colocam... como fala aquele negócio japonês, gente? Eu nem sei, é... Ai, aquele negócio verde japonês que é apimentado, só que não é apimentado Ele é tipo... ele sobe assim um ardor, eu não sei explicar Mas enfim, é aquele negócio que eu acho que eles colocam nesse molho Mas enfim, eu não vou comer salada Vou comer só o milho Mas, ok, começando do começo Como eu falei, final de semestre, eu tinha que fazer um filme, né? Todo semestre eu tenho que fazer um filme, basicamente, na minha faculdade Um curta-metragem E dessa vez, eu até pedi pra vocês várias sugestões no outro vídeo Em que tipo de coisa que eu podia fazer Qual tipo de filme que eu podia fazer dessa vez E muita gente me deu várias sugestões maravilhosas Que eu fiquei tipo assim, sério Muito... como fala, atordoado Porque eram muitas ideias boas Mas no final eu resolvi seguir com uma ideia que eu tive há muito tempo atrás Até que tipo, foi uma ideia que eu tive com a Umi Porque a gente queria, tipo, literal Fazer um jogo Sabe aquele jogo de RPG Maker? A gente queria fazer tipo um joguinho assim Meio que baseado numa fanfic Que a gente ia fazer de Kai-su Né? Do Kai e do Kion-su Do Dio do Hexu Nossa, muito capopeiras Sim, o filme já está gravado, gente E assim, eu não sei se eu vou gostar realmente do resultado final Pra dar pra vocês Pra tipo, sabe Postar aqui no canal pra vocês assistirem Mas eu espero que sim Eu estou assim, editando ele agora Porque eu tenho só mais três dias pra terminar a edição desse filme Então tipo, eu estou correndo muito pra editar E por isso que eu estou, sabe Antes eu estava correndo por causa da gravação Agora eu estou correndo por causa da edição Então por isso que eu não tenho tempo de parar E, né, fazer vídeo pro YouTube Então quero pedir isso que eu preciso Mas espero que vocês entendam E espero que eu consiga mostrar pra vocês Pelo menos um pouquinho Do resultado desse trabalho que estou fazendo agora Que está ocupando muito do meu tempo Eu vou comer um pouco Porque eu não comi Pera aí Comidinha Olha, gente Os pedaços de frango, sabe? Muito bom E é muito comida Tipo, western, sabe? Tipo, ocidental Não tem nada asiático aqui não Por isso que eu adoro Claro que eu pretendo gravar um vídeo, né Explicando sobre o filme Eu vi como foi todo o processo Eu pessoalmente não gravei nenhum backstage, sabe? Nenhum tipo vídeo Porque eu estava muito realmente Sério, gente O dia da gravação foi loucura Porque eu não dormi E eu fui direto virado Pra passar o dia inteiro gravando Um fucking filme Então, é Tem muitas coisas assim Pra contar desse dia Então quando vocês vão fazer um vídeo separado sobre isso De qualquer forma, né Essa é uma das notícias, né Que eu queria dar e explicar Por que eu não estou fazendo vídeos Aí a próxima notícia É uma notícia que eu estou muito, 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 muito animado Que é uma coisa que eu estou planejando há muito tempo E que assim Agora que está 100% certinho Que vai acontecer Já está tudo bonitinho Planejadinho Então eu posso contar pra vocês finalmente E é que eu vou pro Brasil Yeeey Finalmente vou pro Brasil de novo Finalmente não, né Dessa vez até que não demorou muito tempo Porque a última vez que eu fui Foi em julho do ano passado Junho do ano passado Ano passado foi esse ano Não foi 2018 Foi 2017 Né Puta, eu nem sei Mas Enfim Dessa vez eu estou indo pro Brasil E é a primeira vez que eu estou indo Tipo, sabe No começo do ano, né Eu vou chegar em janeiro Eu não estou preparado para o calor Porque o que eu mais vejo Esses dias nas redes sociais É gente reclamando de calor E aqui está tipo Muito frio Aqui está fazendo menos 7 graus Com sensação de menos 14 Então está muito frio Então aí vai estar muito calor Eu estou um pouquinho desesperado Porque eu não sei se eu vou ter roupa pra levar Mas Enfim Eu estou muito animada Vai pro Brasil Ver minha família Meus amigos Ver todo mundo E tipo, sabe Se for possível Eu também quero encontrar vocês De alguma forma Os inscritos do canal E todo mundo que me manda mensagem Apoia e gosta dos meus vídeos E tudo mais Então seria muito legal Se eu pudesse encontrar vocês De alguma forma Então assim Eu vou contar pra vocês Exatamente o meu schedule Da viagem pro Brasil E aí quem quiser me mandar mensagem Tipo, sei lá Se tiver algum evento legal Que vocês achem que eu poderia ir E aí a gente vai lá E se encontra lá no eventinho Isso seria muito legal Porque ano passado Eu fui no Anime Friends Eu encontrei alguns inscritos E também fui no Avenida K-Pop Que é outro evento Que teve na Avenida Paulista Então foi muito divertido Encontrar o pessoal E então Eu quero muito Essa oportunidade de novo De ver vocês Então assim Olha Eu vou Na primeira semana de janeiro Primeira semana de janeiro Eu vou pro Rio de Janeiro Visitar Durante uma semana Então se tiver algum eventinho Gente, no Rio Durante essa primeira semana de janeiro Seria muito legal Se vocês mesmas precisassem E eu puder ir Ou seja, sei lá Uma baladinha de K-Pop Ou alguma coisa do tipo Seria muito legal Porque realmente não sei nada Do Rio de Janeiro E eu perguntei pra meus amigos de lá E também o pessoal não sabe Que se tem algum evento Na verdade eu perguntei no Instagram E o pessoal falou Que não tem eventos no Rio E eu fiquei tipo Nossa, que troste Mas enfim Eu vou estar no Rio de Janeiro Na primeira semana Então assim Pessoal do Rio Hit me up Me digam aí Como é a vibe de vocês O que acontece Na primeira semana de janeiro do Rio Se tem alguma coisa legal pra fazer Seria muito legal Se vocês me deres sugestões Também de lugares pra ir Eu ficaria muito feliz disso Porque eu realmente Nunca fui pro Rio Eu fui pro Rio só uma vez Que foi no Music Bank Que é há muito tempo atrás Mas assim Eu fiquei literalmente Sei lá 24 horas No Rio Porque eu fui só pro show E eu fui embora Então dessa vez Eu vou ficar uma semana Pra aproveitar Realmente conhecer o Rio Porque é um lugar Que eu realmente Sempre quis conhecer Na minha vida inteira Então eu estou muito animado Pra ir pra lá E depois A partir da segunda semana De janeiro Até o meio de fevereiro Mais ou menos Tipo assim Eu vou ficar um mês Mais ou menos Em São Paulo Muitos momentos Eu tô falando com sorriso no rosto Mas foram momentos muito difíceis Assim psicologicamente Emocionalmente Então eu acredito Que é uma coisa Realmente que eu preciso Sabe Eu preciso ir pro Brasil Dessa vez E ficar um pouco lá Porque sabe É aquele sentimento De voltar pra casa E renovar as energias Sabe Então eu estou muito animado Pra ir pra lá Encontrar todo mundo E enfim É Essa é a segunda coisa Que eu queria falar E agora Eu vou voltar a comer um pouquinho Que é tipo assim Eu falo E como Falo e como Incrível Ah Hum Hum E bom O que mais eu posso falar O que mais eu tenho Pra falar pra vocês Ah, não sei Eu acho que Ah, eu queria avisar Que eu vou pintar Meu cabelo de preto De volta Pra todo mundo Que estava falando Nos comentários do Instagram Que eu fico muito melhor De cabelo escuro Obrigado Eu também acho Mentira Acho que são momentos Às vezes eu fico Nossa Loira do Tchan Maravilhosa Mas às vezes eu fico Tipo Nossa, realmente Cabelo preto natural É muito melhor Mas enfim, né Não sei Eu só sei que Assim Vocês viram o tamanho Da minha Desculpe a minha Pele merda Tá, gente Mas Vocês viram o tamanho Da minha raiz Tipo assim Eu não sei Eu não consigo ver Porque a câmera Tá muito longe Mas muitos dedos Então eu assim Não quero descolorir De jeito nenhum De novo Então eu vou pintar De preto mesmo Eu sei que vai desbotar Enquanto estiver no Brasil Mas De qualquer forma Vou fazer isso Ah, é outra coisa Eu também queria falar Que eu comecei a fazer Skincare Comecei a cuidar Da minha pele Gente Porque realmente Esses últimos tempos Por causa do estresse Assim As condições ficaram Assim Não tinha como Eu tinha que Dar um pouquinho De atenção Para a minha pele Porque ela estava Literalmente gritando E falando Gustavo, pelo amor de Deus Ajuda a gente Porque assim Depois do vídeo da Midori Que ela fez um vídeo De skincare Eu fiquei tipo Nossa, realmente Eu devia começar a skincare Mas não é a primeira vez Que eu tenha esse tipo De pensamento Porque várias pessoas Já me falaram Nossa, Gol Você está na Coreia Que é o país Dos produtinhos de beleza Por que você não faz Skincare e cuida de você mesmo E aí eu fui pedir a ajuda Das minhas amiguinhas Ju, principalmente Obrigado pelos conselhos Porque agora eu sou Assim, apaixonado Pela Cosar X Que é uma marca De produtos Coréu maravilhosa Que eu assim Estou apaixonado E enfim Assim, gente Eu não entendo muito De skincare Mas depois Se vocês quiserem saber mais Sobre E que eu compartilhe A minha rotina De cuidados com vocês Me falem nos comentários Se vocês acharem legal Esse tipo de vídeo E que mais? Ah é Update sobre o negócio De quando eu fui preso Mais uma vez Falando disso Parece que esse canal Depende desse vídeo Mas assim Faz muito tempo Que a gente não tem Nenhuma novidade A respeito deste caso Então eu imagino Que já está fechado Gente Já está tipo assim Não tem nada mais A ser resolvido Então eu espero Que a polícia Não venha atrás de mim Nunca mais E que seja tudo bem agora E que a minha relação Com a lei Com o governo E que seja tudo bem Mas enfim Achei engraçado Porque esses dias Até um dia Que eu gravei um vlog Que eu vou postar Ainda essa semana As minhas amigas Foram pra balada E teve outro rolê De policiais Abusando do poder Contra estrangeiros Que no final Foi resolvido Pelo menos Nem foi pra delegacia Mas poderia ter acontecido E sabe Se eu contar A situação pra vocês Vocês iam ficar Tipo de cara Porque mais uma vez Foi uma coisa ridícula Que é assim Obviamente Sabe Birra com estrangeiro Eu não vou contar A história aqui Porque tipo Não aconteceu comigo Mas assim Só mais uma vez Que sabe Ronder Policiais E estrangeiros Não é uma combinação boa Não é uma coisa Que dá certo Então mais uma vez Fica aí a dica Pra vocês Se vocês vierem pra Coreia Cuidado Não bebam muito Fiquem de olho E tipo assim Sabe Todo cuidado é pouco Porque você sendo estrangeiro Aqui Você está Sim Em destaque Então é muito mais fácil Pra você acabar Sabe Em situações Não muito agradáveis Então tomem cuidado Com isso E que mais? Ah, eu acho que basicamente É isso Não tem muito mais O que eu falar Eu vou comer E eu vou pensar Nossa Eu coloquei literalmente Um pedaço inteiro De frango na minha boca E eu não sei Se vocês acharam Isso muito selvagem Porque tem muita gente Que fala que eu como desesperado Que eu como tipo Porque eu como muito rápido E assim Eu poderia colocar a culpa Na Coreia E falar tipo Ah não Porque agora Estou inserindo uma sociedade Que é tudo muito rápido Todo mundo não tem tempo Pra fazer nada A gente come rápido A gente trabalha rápido É tudo muito rápido Mas não Eu tenho esse costume Desde sempre De comer muito rápido Então É Eu não sei de quem é a culpa Mãe Será que a culpa é sua? Não sei Então acho que não Tá ouvido Mãe não é culpa sua Você não fez nada de errado Bom gente Eu acho que é isso Eu pensei Mas eu acho Que não tem mais nada Que eu queira falar Agora neste momento Este vídeo de novo É mais só um update Contando pra vocês O que vai acontecer E tudo mais E compartilhando Como sempre Minha vida E meus pensamentos Com vocês Porque é isso Que eu gosto de fazer Então Se você assistiu até aqui Muito obrigada por assistir Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Me siga aí Nas redes sociais Da vida e tudo mais E eu prometo Que já já Tem vídeo novo E que mesmo que eu fui pro Brasil Eu vou continuar gravando Tentando gravar vídeos E é isso gente Muito obrigada por assistir Espero que você esteja tendo Um bom dia Uma boa noite Uma boa tarde Ou whatever E é isso A gente se vê numa próxima Até mais Oi gente Tudo bom Nossa realmente Ainda bem que não é close A minha câmera Olha Tudo sujo aqui Sabe Meu Deus Ai amiga Que maluca Uh huh Uh huh Uh huh Obrigado.